Tenho o carinho da torcida do Botafogo, claro, o pessoal sempre que me encontra agradece pelo título. Mas a identificação com o Vasco é muito grande. Nós ganhamos muitos títulos, títulos importantes. O futebol carioca sempre foi um futebol que me chamou muita atenção. Ser campeão carioca é muito bom. Muito importante, né, esse trabalho que o Record vai fazer. Vai dar a oportunidade de todos acompanharem, né.